Aqui para fazer o reset da luz do óleo do Chifrolei Camaro, liga a chave, aí você usa essa seta aqui, menu, Vida útil do óleo, aqui você pode mexer aqui também, seleciona aqui, Vida útil do óleo, e aperto no sete aqui, seleciona assim, sete de volta, aí está feito.